Ah, essas cordas de aço Esse minúsculo braço Do violão que os dedos meus acarenciam Ah, esse bojo perfeito Que trago junto ao meu peito Só você, violão, compreende porquê Perdi toda alegria E no entanto meu pinho pode crer Eu adivinho De madrugada iremos pra casa cantando Eu adivinho E no entanto meu pinho Pode crer A madrugada iremos pra casa cantando Solte o seu som da madeira Eu, você e a companheira A madrugada iremos pra casa cantando E no entanto meu pinho pode crer E no entanto meu pinho pode crer E no entanto meu pinho com cedo